Música Salve galera do canal, tamo de volta Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, mais um vídeo com notícias e também falando um pouquinho da atualização do ranking do UFC. Vamos começar aqui com o ranking do UFC, vou colocar na tela aí pra vocês todas as categorias do ranking e a gente vai passando aqui somente as principais mudanças. No ranking Pound for Pound, como vocês estão vendo aí na tela, a gente teve ali o Aljamã Sterling ganhando uma posição, o Dustin Poirier caindo pra sétima posição, o Davidson Figueiredo subindo duas posições, agora ele é o oitavo colocado, Max Holloway caindo pra décima posição, foram poucas mudanças aqui no Pound for Pound, a principal mudança foi o Davidson Figueiredo ganhando duas posições. Na categoria peso mosca, a gente teve ali somente uma mudança de posição, onde o Amir Abazi, ele acabou ganhando a posição do sumo da Herd, e também o Jeff Molina acabou entrando ali no ranking na décima quarta posição. No peso galo, a gente teve ali o Frank Edgar e o Shannon Meyer ganhando uma posição cada um, e o Rick Simon, que ainda vai ter luta marcada, agora vai lutar em breve, ele acabou perdendo aqui duas posições, ele vai enfrentar o Jack Shore agora na sequência. Não entendi muito aqui, Frank Edgar ganhando posição sem nem ter lutado. Meio bizarro, mas enfim, são os jornalistas que fazem o ranking, jornalistas do mundo inteiro. Tivemos também aqui o Arnold Allen caindo uma posição ali no ranking do peso pena. Na categoria peso leve, a gente teve o Rafael Fiziev, que venceu o dos Anjos, ele tomou a posição do dos Anjos, virou o número sete do mundo. Rafael dos Anjos caiu somente uma posição, está em oitavo. Depois o Matheus Ganro pulou pra nona posição. O Armand Saruqian agora subiu pra décima posição. E o Tony Ferguson caiu duas posições, virou o décimo primeiro do ranking. No meio médio, nenhuma mudança. No peso médio, o Marvin Vettori caiu pra terceira posição. O Jarrar Karnonier ficou isolado em segundo. Na categoria meio pesado, a gente não teve nenhuma alteração no ranking. Nos pesos pesados, o Romanov ganhou a posição do Abdurakimov. Romanov décimo segundo, Abdurakimov décimo terceiro. No pound for pound feminino, nenhuma mudança. No peso palha feminino, também a gente não teve nenhuma mudança. No peso mosca, a gente teve a Menon Fiorro ultrapassando a Viviane Araújo. Ela agora é a sexta colocada. A Viviane caiu pra sétima posição. Lá embaixo, a Casey O'Neill subiu pra décima primeira posição. A Cintia Calvillo caiu pra décima segunda posição. Tivemos também a Erin Blanchfield ganhando uma posição. Três cortês ganhando uma posição. E a Amanda Ribas agora aparecendo na décima quinta posição. Amanda Ribas é ranqueada no peso balha, onde ela é a nona colocada. E também ranqueada agora no peso mosca, na décima quinta posição. A Juliana Penha, ela segue como campeã da categoria peso galo. A Amanda Nunes segue como número um do ranking. As duas vão lutar no final desse mês. E a gente tem a Carol Rosa ali ganhando também uma posição. Agora subindo pra décima segunda posição. Então, tá atualizado aí o ranking pra vocês. Pouquíssimas mudanças. Davidson subindo no pound for pound. Fiziev invertendo a posição com o Rafael dos Anjos. Mas fora isso, nenhuma novidade muito significativa aqui no ranking. Falando do peso leve, falando um pouco desse cara. Islam Makachev. Um Makachev que é treinado pelo Habib Nurmagomedov. Mas também tem no seu corner um dos treinadores da AK, que é o Javier Mendes. Esse cara que treinou muitos anos o Habib Nurmagomedov, esteve no corner do Habib por muito tempo. O Javier Mendes deu uma entrevista ao Submission Rádio, onde ele falou um pouco de uma possível mudança de categoria desse cara, Alexander Volkanovski. O Volkanovski está cotado pra subir pro peso leve. E segundo o treinador do Islam Makachev, o Volkanovski não deveria subir pro peso leve. Porque na opinião dele, ele não teria jogo pra vencer o Islam Makachev neste momento. Olha só o que o Javier Mendes falou nessa entrevista, abre aspas. Eu acho que ele, o Volkanovski, não creio que ele seja uma grande ameaça para o Islam, como vocês estão achando. Porque ele é um mestre nas quedas. E o Alex não seria capaz de pará-lo, não importa o que ele faça. O jogo em pé do Islam é tão bom que ele pode trocar com o Volkanovski. Então, a menos que o jogo de chão do Alex tenha evoluído tremendamente, não vejo grandes chances ou ameaças para o Islam nessa luta, fecha aspas. Foi o que colocou aqui, então, o treinador do Islam Makachev. Ele não acha que o Volkanovski seja uma grande ameaça pro Islam Makachev. Ele também completa nessa entrevista, dizendo que enxerga o Charles do Broncos como uma grande ameaça pro Islam Makachev. Mas, que ele acha que o Makachev pode lidar com o jogo do Volkanovski. E assim, na minha opinião, falando um pouco aqui sobre essa possível luta, eu vou ter que concordar um pouco aqui com o treinador do Makachev nessa aqui. O Charles do Broncos, o que ele traz de jogo para uma luta? Ele traz uma trocação de boa qualidade, um Muay Thai que vem evoluindo muito, uma trocação realmente que vem conseguindo dar knockdown em todo mundo na categoria. Então, é um cara que vem melhorando na parte em pé. Então, uma trocação franca ali entre o Charles e o Makachev fica equilibrado, na minha opinião, até com uma leve vantagem pro brasileiro. Onde o Charles traz problemas também? No chão. Não importa a forma que essa luta vá pro chão, o Makachev, quedando o Charles, ficando por cima, pode dar brecha pro Charles conseguir finalizá-lo. Então, o Charles traz problemas tanto em pé como no chão. Talvez o wrestling do Islam Makachev, pra evitar as quedas, pode acabar fazendo a diferença nessa luta. Então, seria um duelo bem interessante. Já num possível confronto contra o Volkanovski. O Volkanovski, ele é menor do que o Islam Makachev. Talvez não tenha a mesma força do Islam Makachev, embora eu ache que ele vai chegar um tourinho nessa categoria, porque ele já é muito forte ali no peso pene. Então, deve chegar muito forte também no peso leve. Porém, o Makachev é mais alto, tem mais envergadura. E tem um jogo de wrestling, na minha opinião, que é capaz de colocar o Volkanovski pra baixo. A gente lembra que o próprio Ortega conseguiu colocar o Volkanovski pra baixo, por muito pouco ali não finalizou. Então, na minha opinião, eu acho que o Islam Makachev, realmente, o jogo de wrestling dele é muito bom. Ele pode, sim, acabar quedando o Volkanovski. Se vai quedar, se vai segurar no chão, já é outra história. Se vai conseguir vencer o Volkanovski, também é uma história diferente. Mas isso que ele falou aqui, que o Makachev pode quedar e pode controlar no chão, na minha opinião, é uma hipótese que realmente pode acontecer nessa luta. Só não posso colocar um favoritismo também aqui pro Islam Makachev, porque o Volkanovski, na minha opinião, é melhor do que o Islam na trocação. Eu acho que o Volkanovski tem mais volume, tem mais velocidade, talvez não tenha uma mão tão pesada, mas é um cara que tem poder também. Então, seria um duelo interessante, mas, no momento, eu acho que o do Bronx vai enfrentar o Islam Makachev e que o Volkanovski vai subir depois pra pegar o ganhador dessa luta. Mas, enfim, comenta aqui embaixo. O que vocês acham? Falou besteira? Não falou besteiro? Como é que vocês estão enxergando essa declaração do Javier Mendes? E a última notícia do vídeo, vamos falar um pouquinho desse cara, Israel Adesanya. O Adesanya, que teve uma treta ali com o Sean Strickland durante as encaradas, durante a coletiva do último evento do UFC, onde ele acabou enfrentando o Canoneer. No mesmo card, o Strickland enfrentou o Poitain. E agora, o Adesanya, depois de ver o Poitain destruir com o Sean Strickland, ele acabou fazendo algumas piadinhas e zombou com a atuação do Strickland. Olha só o que o Adesanya comentou. Strickland deveria ter me ouvido quando eu disse para ele, apenas se concentre que você tem um cara na sua frente. Não é em mim que você tem que se concentrar. Ele estava tentando ser aquele cara idiota no fundo da classe. Odiava ter que me dirigir ao idiota. Estou tentando trabalhar duro contra um cara e estou focado. E ele está do meu lado ou adiante esse idiota. Esse estúpido do fundo da classe apenas fica perturbando. Eu estava tipo, Ei, amigo, não é comigo que você precisa se preocupar. Concentre-se nesse cara. Ele achou que tinha a oportunidade e eu fiquei ok. Se ele realmente fizesse o que tinha que fazer, estaríamos lutando na sequência. Não lute com o seu ego, mas ele lutou com o seu ego. Ele disse que achou que estava indo muito bem, mas não estava. Já vi isso antes, já fiz isso antes. Tipo, eu estava indo muito bem, mas mude. Apenas mude. Alex lançou um grande gancho de esquerda, muito simples. E o derrubou somente a mão direita dele e isso acabou com ele. Fecha aspas. Foi o que falou aqui, então, o Israel Adesanya, que deu uma provocada aqui lá no seu canal do YouTube, em cima do Shano Strickland. Concordo com a Adesanya na questão aqui de que o Strickland fez a estratégia errada de querer trocar, de querer achar que poderia enfrentar o Alex por até na trocação. Na verdade, não podia e a gente viu realmente que rolou na luta. Mas o fato dele ter provocado o Adesanya não mostra que ele estava focado, que ele estava pensando já no Adesanya ou coisa do tipo. Eu acho que ele viu a oportunidade de se promover, estava na primeira coletiva da sua carreira e, na minha opinião, vendeu o seu peixe. Todo mundo está louco para ver novamente o Strickland em mais uma coletiva. O cara realmente é um show à parte. Na minha opinião, não vejo muito isso que o Adesanya falou, aqui dele ser um idiota, que tentou aparecer, coisa do tipo. Ele agarrou uma oportunidade e, mesmo que agora, ele vindo de um nocaute, se ele ganhar duas ou três, ele já tem uma narrativa pronta aí para, quem sabe, tentar acasar uma luta no futuro com o Adesanya. Então, eu não enxergo dessa maneira. Vejo, sim, que o Strickland errou na estratégia e o Adesanya aproveitou agora para tirar uma casquinha do Shano Strickland. Mas, enfim, comentem as notícias do vídeo de hoje, deixe o like para ajudar o canal, se inscreve, eu volto logo mais. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau e fui!